Dois homens foram presos com uma arma com a numeração raspada e munições intactas na noite desta segunda-feira, aqui na zona leste de Manaus. A dupla estrava em uma motocicleta quando foi avistada por policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano. Os policiais se aproximaram dos suspeitos para que fosse feita a abordagem, mas o condutor desta moto acelerou. A ROCAM conseguiu fazer a prisão dos dois criminosos já no bairro Zumbi. A polícia fez uma revista e encontrou com os suspeitos a arma de fogo com a numeração raspada, dois celulares, diversas munições intactas e também uma porção de maconha. Todo esse material foi apreendido, a dupla recebeu voz de prisão e foi apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia. A motocicleta utilizada pelos suspeitos também foi apreendida. Também na noite de segunda-feira, outro homem foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma arma de fogo. Esse caso aconteceu no bairro Cidade Nova, já na zona norte da capital. Os policiais estavam ali na área do bairro quando avistaram os dois. Eles estavam em um veículo. Os policiais fizeram uma parada ali e também fizeram uma revista no interior do carro e encontraram uma arma de fogo. Esse homem foi preso, o adolescente apreendido, e os dois foram conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.